A Frente Parlamentar da Agropecuária reafirmou hoje o apoio ao presidente em exercício Michel Temer. Durante um almoço, deputados e senadores entregaram uma carta ao presidente em que afirmam a capacidade do governo para reorganizar a economia e fazer o Brasil voltar a crescer. Foi a primeira vez que um presidente da República participou de um almoço na sede da entidade. 220 deputados e 23 senadores, cerca de 40% dos parlamentares do Congresso Nacional. A Frente Parlamentar da Agropecuária, que representa no poder legislativo o setor responsável por mais de 20% do produto interno bruto e que emprega um em cada quatro brasileiros, se reuniu com Michel Temer para reafirmar o apoio à gestão do presidente em exercício. O deputado que preside a Frente Parlamentar classificou o encontro como histórico. Nós precisamos ter um ministério de primeiro escalão. O ministro da Agricultura, até então, não foi um ministério de primeiro escalão, até hoje, na história do Brasil. E não há oportunidade melhor, presidente, que nós estamos vivendo hoje, para esse país caminhar pelo agronegócio. O peso que o ministro Bilario Marge tem hoje realmente pode marcar uma divisão forte no setor do agronegócio. Nós estamos confiando muito no ministro Bilario Marge, mas estamos confiando nele, porque eu sei que o senhor vai dar a ele também todas as prerrogativas para que o Ministério da Agricultura seja aquele ministério que nós sonhamos, que é o ministério de primeiro escalão. No encontro, os congressistas da Frente Parlamentar Agropecuária apresentaram uma carta de apoio a Michel Temer em que afirmam acreditar na capacidade do governo de reorganizar a economia para recuperar a confiança e os investimentos e retomar o crescimento. Pontos considerados estratégicos para o setor, como a questão da compra de terras por estrangeiros, a regularização fundiária e a demarcação de terras indígenas, foram debatidos com o presidente. Michel Temer afirmou que a segurança jurídica é fundamental para que haja condições para os investimentos no país e diz que o governo estuda a questão da demarcação das terras indígenas e que a ideia é garantir o bem-estar social dos povos indígenas. O tema da segurança jurídica é fundamental. Não há um instante no nosso país que eu não receba empresários da mais variada área, seja do país ou estrangeiros, que querem saber qual é a segurança contratual que existe. Eu não tenho a menor dúvida de que é fundamental a segurança contratual e a segurança jurídica em geral. Nós vamos tomar conta disso. Nós vamos tentar solucionar esse problema. E quando eu digo isso, não é para agredir a nação indígena. Ao contrário, é mais uma vez para dar estabilidade social ao país. Michel Temer destacou a importância do setor e diz que a agropecuária tem ajudado a garantir certa estabilidade econômica ao país. Segundo o presidente em exercício, o governo está elaborando um projeto para aperfeiçoar o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, por exemplo, que eu sei que é um velho problema, tem sido, na verdade, tratado por mim com o ministro Sarney, Sarney Filho. E ele está providenciando textos normativos, certas e seguramente vai discutir com os senhores, especialmente com o ministro Bairro, eu pedi que ele o procurasse, para que acertassem os ponteiros relativamente ao tema do licenciamento ambiental. Porque aí há dois valores constitucionais. De um lado, o meio ambiente é um valor constitucional. De outro lado, a prosperidade da agricultura, do agronegócio. Estes dois valores precisam ser compatibilizados. E o Sarney, levando em conta essas minhas brevíssimas palavras, está exatamente fazendo isso. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, lembrou a posição de destaque do Brasil em relação à preservação ambiental e ao setor agropecuário. O Brasil é o país que tem uma legislação ambiental bastante forte, rígida, restritiva. E nós somos um país que temos 61% do nosso território preservado. 61%. Apenas 8% do território é ocupado para atividades agrícolas e 19% para a pecuária. 13% do nosso território é de terras indígenas. 11% do nosso território são os próprios produtores que preservam dentro do país. Então, cobrar do Brasil uma posição diferente ou mais vanguardista disso é quase que impossível. Os outros países preservam apenas 8% do seu território. Todos os países com acima de 2 milhões de quilômetros quadrados, nenhum deles acima de 8% de preservação. Então, o Brasil tem um passaporte verde, tem um green card para ir para o mundo afora se defender e defender os produtos que nós vendemos.